O que é que vocês dão para a Tânia comer esta merda assim, cario? Se queres ler lua, comestes tudo. Deixa lá provar, estou agora com curiosidade. Não, não vai estar. Amor, estou com curiosidade. Não vou. Não vou. É bom, salva a Bela. E se não fui feio, posso comer cru. E um verdadeiro chefe tem de provar-te um dia de Suíça em ser natural. Vá-la chefe. Tens a chefe Gabriela. E eu sou o Emílio. Em Castelo Oranque. Emílio em Castelo Oranque. Olha. Já sei que ganhámos sim senhora. Caraca, olha, hoje... Oh Diogo, hoje é que foi. O campo estava assim hoje. Olha, eu na segunda parte ainda tive que mandar de lá a malta sair que estava a chover tanto e ainda lá morreu um afogado do buraco que lá estava. O campo estava tão inclinado. Começou a juntar água de um lado. Ainda estava aqui atrás da nossa valesa. O que é a grande rabalheira hoje? Hoje valia tudo. Só para o Sérgio. Não se guarda a risco para o hospital. E ainda falta foi. Ah... O Oranque. Não sei. Teve que acabar o jogo. O Oranque chamou os nomes todos ao árbitro. De fim da coisa para cima. Ah, agora foi os make-ups. E o Aranque chegou lá e deu-lhe amarelo. Sabes não. Eu recebi um gol sem ele na baliza porque ele pôr uma fruta do caraço e agora não me marcou falta. Salar ou sopa? Salar. O que é sopa? 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 O que aconteceu? Imagina, ele sai da baliza, salta no ar, vai agarrar a bola e já tem mais ou menos a bola nas mãos. Tem mais ou menos. Tem a bola nas mãos, pronto. E conforme agarra a bola, vai o avançado deles e tipo encolhe-se e bate-lhe nos pés. Então virou ao contrário, ele caiu de costas. Pá, aleijou-se, teve que ir para o hospital fazer o raio-x a ver se tem alguma coisa na bacia. E entretanto, tipo, ele cai, a bola bate no chão. O Guavari te mandou jogar. O gajo deles ali meio coisas. E enquanto o João estava a falar, eu fui deitar aquilo que eu tinha dito no outro dia que ainda aqui tínhamos, que eram nabo, couve e cenoura cortadinha e ralados. E ainda fui adicionar ali ao preparado. É isso, nabo. E é basicamente, o gajo escolheu a baliza aberta, o avançado deles e o árbitro disse que era pontapé de baliza. Também falta aéreo. Pronto. E é isso. Basicamente foi isso. Vitória, Vitória é para a sua história. Ainda tive tempo de tentar comentar com o guardares da senhora. Vê se é uma história que eu vou contar. Vê se apontar. Vê se apontar. Vê se apontar. É algo que eu dinto. Que, amor. Tive de usar para ele a força toda. Até depois entrou o peixinho. Não. Por isso tem de ter justiça. Ele disse mesmo, Evip não sei o que, mando a dispara... Tal não sei o que, e só... Se tiver... dez minutos até estar bom com começar, é dez minutos que ele lá ficar. Ele olhara para mim, eu disse, você não quer saber o que ? O jogador sem existir, se for em 10 minutos, jogou 10 minutos. E pronto, tinha que esperar. E disse que ele agora estava lá. Se não estás bem ainda, esperas um bocadinho, agora... E pronto. E só aconteceu quando ele sentia-se mesmo bom. Ah, está lá, eu sou-me cantar vocês. São, não são. Normalmente são. Está lá o teu amigo. O Simão. Mandou-me apelar e elegeu-se. Depois o Caio chegou lá ao pé, elegeu-me. Não, joga outra vez. Nós estamos aqui, estamos contraídos a falar melhor. Espera, espera, deixa eu ver. Tu podes ter essas cenas assim. Ele mandou uma fruta. Ele mandou uma fruta. Ficou lá no chão, tipo assim. E o Caio chegou ao pé dele. É que tu és uma porrada e ainda tu é que te alejas. Levantou-te numa hora que tu cais.